Boa tarde, minhas princesas. Mais uma vez, né? Nós estamos aqui pra nós fazer mais um pezinho de porta, viu? Ou se não, vamos fazer um pezinho de porta. Ai, só pra ver se fazer um pezinho de porta simplesinho, porque eu já notei que vocês gostam assim, né? Pra iniciantes, geralmente as minhas pincelhas são iniciantes, né? Quando eu faço assim o mais simplesinho, vocês fazem mais rápido. Mas aqui, gente, eu já enchi, ó. Tá 30 por 30 o tecido, né? 30 por 30. Gente, a minha voz hoje, ela não tá pior ainda, porque eu tô de máscara. Porque dá pra vocês verem que atrás de mim, ó, minha parede tá rosa. Eu tô pintando aqui, ó, meu cenário. Eu tô pintando aqui, né? Aqui onde eu trabalho. Não sou trabalho, não. Estudo também, pesquiso, faço um monte de coisa. Então, aqui, aí eu tô fazendo, né? Vai ficar mais bonitinho aqui atrás. E a tinta tá... Tô pintando ainda, ó. Foi só duas mãos e ainda vai pintar mais. Aí a tinta tá muito forte e eu tô de máscara. Eu espero que vocês me entendam. Se a minha voz ficar pior ainda, eu vou fazer de tudo pra falar mais alto. Então, gente, aqui eu já fiz, ó. Aqui eu já fiz o pedido. Gente, eu vou dizer aqui uma coisa pra vocês, ó. Vocês, ó. Eu tô enchendo meus pesos, sabe? Mas, assim, pesos de porta. Boneca, não. Pesos de porta. Eu tô enchendo eles com os restos de malha também que sobra, viu? Junta com o... É... Ai, gente. Com o enchimento, né? E junto com os retalhos, né? Aí coloca, ó. Fica bem bonzinho. Porque, assim, pelo preço, tá muito caro o enchimento. E as pessoas não querem dar, né? Gente, vocês me desculpem mais uma vez. Porque eu fiz a lista de abraços pra vocês. Mas, eu esqueci. Tá com dois vídeos que eu esqueço. E eu deixo lá em cima. Aí, eu não trouxe. Aí, eu chegar aqui e aí não quero subir porque eu tô muito cansada. Aí, se ficar subindo escada. Gente, eu vou medir aqui pra vocês bem rapidinho. Porque eu quero fazer esse vídeo rapidinho, ó. Rapidinho, né? Se é melhor pra mim, é melhor pra vocês. Um metro aqui, ó. O mesmo tecido que eu fiz aqui, ó. Estampadinho. Aí, eu fiz um metro. Ai, meu Deus. E a altura aqui, gente, ó. Tá 12, mas eu botei com 14. Pra poder fazer banhinha, ó. Viu? Passar a velha logo pra fazer banhadinho por dentro. Gente, eu tô arrumando aqui. Onde eu trabalho. Que é pra ficar melhor pra gente, né? Tanto pra mim, como pra vocês. Porque vocês merecem, né? Eu vou colocar a iluminação. Melhor eu vou... Vou arrumar o som. Microfone, essas coisas. É porque a gente não pode fazer tudo de uma vez. Vocês sabem, né? As coisas são difíceis. E a gente também tem muito compromisso. Então, gente, eu vou franzir aqui todinho. Como se fosse fazer tipo uma sainha, né? O que é que eu vou pregar é aqui em cima. Cobrindo ele. Aqui, minhas princesas, ó. Eu fiz a sainha, né? Eu falei pra vocês. É até um metro de tecido, gente. Assim, né? Aí, aqui, ó. Vou colocar aqui pra frente. Aqui pra parte de trás. Aí, eu procuro aqui a costura bem direitinho, né? Onde eu emendei. Nem eu tô achando que ficou também emendado, gente. Deixa eu olhar aqui. Ó. Eu emendei com cola, ó. Ficou bem emendadinho, viu? Aí, vou colocar... Só ficou aqui aí embaixo. Tá não. Precisa que ficar aberto. Não, tá não. Aí, aqui, ó. Vou colocar a emendinha bem certinho pra cá. Vou passar cola aqui, ó. E vou colar. Né? Pra aqui. Vai ficar como se fosse um vestidinho. Não vou fazer uma bonequinha, gente. É porque eu tô sem peso de porta. Os meus pesos de porta eu vendi quase todos. Na realidade, eu tenho uns cinco ainda. Mas, eu... Eu vendo assim que deve uma vez, né? Eu vendo pra uma senhora que tem uma loja. Eu vendo pra uma moça que revende. Então, minhas princesas, eu volto já. Aí, meus amores, ó. Olha como é que ficou. Minhas princesas, ó. Vocês continuam se inscrevendo no meu canal, viu? Dando like. Não se esqueça, né? Do meu like. Aí, eu me queimei que tava dentro. Agora, gente, eu vou cortar pra cabeça, viu? Eu vou fazer tudo aqui pra vocês verem. Meus amores, aqui eu cortei, ó. É... Dezenove por dezenove, viu? Aqui é na malha. Essa aqui ainda é na fio vinte e quatro. Porque ela... É o restante que eu tenho. E ela... Ela é bem boa pra trabalhar. Porque ela eu estico bastante, né? Eu trabalho com um pedaço pequenininho. Aí, aqui, meus princesas, a gente vai fazer o fuxico. Essa linha hoje tá tão chata. Tô terminando o nó. Eu tô trabalhando com linha de crochê, ó. Essa aqui não é da raiz. Essa aqui é da lisa. Mas, o bom mesmo, eu já falei pra vocês. É a linha de pipa, viu? Gente, ó. Se inscrevam no meu canal. Muito obrigada por tudo, viu? Muito obrigada, gente. Pelas palavras que vocês têm me dado. É que um dia eu vou contar uma bênção pra vocês maravilhosa. Em nome de Jesus. Sobre os meus remédios que eu tomo, viu? Que o médico já tá diminuindo. A glória de Deus. Aqui, meus amores, ó. Já fiz o fuxiquinho da cabeça, ó. Aqui a parte de trás. Aí, já fiz o fuxiquinho, ó. Assim, pra cabeça, gente. Deixa bem cheinho, bem durinho, ó. Aí, aqui, eu vou pregar os olhinhos. Cabelo, né? Aqui, meus amores, ó. Eu já passei, né? É o... Como é que chama? Blanche. E já marquei aqui aonde eu vou fazer o... Pregar os olhinhos, viu? Os olhinhos, gente. Eu vou fazer com esses daqui, ó. De... Fazer um dentro do outro. Esses olhinhos aqui, ó. Viu? Esses olhinhos. Se vocês não tiverem, né? Em contrário. Gente, a gente pode fazer com botão. O olhinho aqui, ó. Pode fazer pintadinha de caneta. Bem facinho. Você pega a canetinha, pinta uma bolinha preta aqui. E depois pinta duas branquinhas dentro. Pronto. Já tá feito o olhinho. Viu? Agora eu vou colar... Aqui os olhinhos, viu? Aqui, minhas princesas, ó. Já coloquei os olhinhos. Olha a nossa bonequinha. Aqui, eu ainda vou arrumar. Depois que eu tô terminando de arrumar aqui. É só pra mim ter o ambalo. Ó, as brancelhas, né? Mas eu vou fazer o cilhozinho bem pequenininho. Porque ela já tem, ó. Aí aqui, gente. Eu vou fazer a boquinha, ó. Você marca aqui. Igual com o Marinho, né? Aí faz a boquinha aqui, ó, gente. Eu gosto de fazer aquele coraçãozinho, ó. Se eu desenho ruim, tá desenhando só vou, não, viu? É tanto que eu corto minhas bonecas tudo sem molde. Depois que eu corto, é que eu vou e faço um... Quando você me pede, faço algum molde. Porque eu não sei desenhar. Um boquinha, ó. Aqui, minhas princesas, eu dei 40 voltas, ó. 40 voltas. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu não medi... Não posso medir, mas eu não medi... Eu medi só aqui, ó. Na cabecinha dela. O tamanho da linha que eu... O tamanho do cabelo que eu queria, né? Como é esse tamanho aqui, ó. Eu só fui medir. Então, não medi o tamanho. Aí, quando vocês forem fazer, eu sei nessa. Na cabeça. Porque, às vezes, a cabelo de vocês vai ficar maior. Menor, né? E o cabelinho dela, eu quero que fique assim, ó. Até porque, né? Eu vou pregar ela pra ela não ficar com o cabelo em cima da boca. Aí, aqui, gente. Eu vou logo pregar, viu? Ó, esse cabelo aqui eu não vou cortar. Vai ficar assim. Não vou cortar. Aí, aqui, bem no meio, né? Eu vou marcar aqui, bem no meio, ó. Vou me dar uma cola assim aqui. Aí, aqui, gente, ó. Vou deixar secar pra mim poder pregar aqui na lateral, né? Porque, senão, quando eu puxar, pode soltar. Enquanto isso, eu vou fazer a partinha, viu? A partinha, gente, eu vou enrolar aqui nos quatro dedos abrindo assim, ó. O primeiro, viu? Aí, eu vou fazer aqui, mais ou menos, deixa eu ver. Fazer uns 20, viu? 20 fio, dá 40. Eu vou fazer aqui. Fio. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, minhas princesas, ó, vou fazer esses cachinhos pra colocar aqui atrás, viu? Aqui, minhas princesas, ó, essa parte do cabelo que eu não cortei, né? Aí eu vou pregar ela aqui, vou pregar ela aqui. Depois eu viro pra vocês verem. É bom quando a gente coloca a câmera aqui, né? Atrás da gente, mas eu não sei. Pode parecer que eu não sei. Mas é bem facinho, ó. É só pegar assim, ó. Parte o cabelinho. Aqui a partinha deixa pra cá, né? Separa o cabelinho. O cabelinho que não foi cortado, né? E faz dois focozinhos. Do lado, do outro. Olha, meus princesas, como tá bonitinha já. Gente, ontem eu tava assistindo o programa no youtuber. Só não posso falar o nome de quem era. Também não interessa. E tinha uma... Quem tava sendo entrevistada. Ela é bastante conhecida. Ela fez até o Mulheres Rica. E ela falou morta de linda, viu? Eu só me lembrei de mim. Quando ela falou morta... Então, não sei o que ela disse. Ela disse assim, é morta de linda. Aí eu disse, ó, meu Deus. Então, não sou só eu que digo morta de linda. Então, gente, ó. Como tá morta de linda. Agora eu vou fazer... Eu vou logo pregar pra depois colocar os cabelinhos de trás, viu? Essa aqui é rapidinha, ó. Tá achando que ela aqui não pregou legal, ó. Viu como não tava mesmo? Tá achando que ela tava um pouco alta. Aqui, minhas princesas, ó. Vou passar cola. Passar cola aqui, ó. Que às vezes a gente passa na... Ali não dá certo. Vou lá pro meu lado. Depois vira pro de vocês. Quando vocês fizerem, né? Vocês apertem assim. Porque às vezes ela fica com a cabeça larga. E tanta gente fazer isso, né? Esse movimento. A bichinha vai ficar com a cabeça larga, ó. Ó, gente. Como tá ficando bonitinha, ó. Vocês tão vendo? Eu quis fazer ela com os cabelinhos verdes, né? Pra dar certo. E gente, eu sei que no canal já tem uma parecida com essa. Mas é porque, como eu tô falando pra vocês. Eu tô sem a cabeça de porta. Tô trabalhando. Aí eu tô mostrando, né? E outros. Essa aqui é bem simplesinha pra vocês fazerem. Agora, gente, eu vou cortar as mãos. Aqui, minhas princesas, eu cortei dois redondinhos. Ó, meus amores. De 12 por 12, viu? Aí, aqui eu vou fazer dois fuchiquinhos. Fuchiquinhos. Todo mundo sabe fazer. Vocês olham assim, se tá pelo direito. Ele tem o direito e o esquerdo, porque ele tem uma listinha, viu? Aí, vocês fazem o fuchiquinho. Aqui, minhas princesas, ó. Eu fiz os fuchiquinhos, né? Eu cortei ele redondo. Mas, depois que eu enchi, ele pisei ele um pouquinho ovalzinho. Viu? Pra fazer as mãos. Aí, aqui eu vou fazer os dedinhos, ó. Eu vou fazer os dedinhos aqui, porque ela aqui, ela vai tá com a mãozinha no queixo, né? Pra ela tá com a mãozinha no queixo, ela vai se ter dedinho. Esses dedinhos aqui também, vocês sabem fazer, né? Aqui é moleza, só. Aqui, meus amores. Vamos tirar essa máscara. Ela tá com a mãozinha no queixo, ó. Vocês tão vendo? Aí, aqui tá a outra mãozinha, ó. Eu vou pregar aqui também, pra ficar do mesmo jeito, ó. Com a mãozinha no queixo. Acho que aqui tinha que mais tocar um pouco. Mas, agora, eu já peguei, não tem mais. Mas, tá. Aqui, eu passo cola atrás, ó. Na parte dela todinha. E colo aqui, ó. Prendo o pescocinho. Aqui, gente, ó. É que o pescocinho e a mãozinha, eu faço assim, ó. E passo um pouquinho de cola aqui, ó. Só mesmo, pra não... Que é pra não sujar, ó. Aqui, ela fica com as mãozinhas no queixo, ó. Vocês tão vendo? Ela tá bonitinha. Aí, agora, tá morta de linda, viu? Agora, gente, eu vou terminar ela. Aqui, eu vou fazer a florzinha, né? Vou fazer o cabelinho de trás, pra vocês verem. Aqui, meus amores, ó. Eu dei três voltas do dedo. Aliás, os quatro dedos, eu dei vinte voltas. E aqui, eu vou passar cola, ó. E vou colar aqui, pra vocês verem. Às vezes, você diz que eu não termino o trabalho. Eu só deixo pelo meio, aí, vocês vão ver. Então, gente, ó. Cabelinho atrás, viu? Cabelinho atrás, tá terminado. Agora, eu vou só terminar aqui, vou colocar uns lacinhos. Minha princesa, aqui, eu coloquei uma fitinha, ó. Essa fita, ela é a mero nova, só que eu dobrei pra ficar, não terminar. Como se fosse a número dois, porque eu não tenho a número dois nessa cor. Viu? No pink, eu queria botar, porque ela tem na sainha, né? É, rosto. Aí, eu queria botar o pink, porque o pink fica bem visto, né? Aí, agora, gente, eu vou fazer um laço pra colocar aqui. E eu creio que a nossa bonequinha tá terminada. Aqui, minhas princesas, eu fiz um lacinho, ó. Eu nem medi. E aqui, vocês vão fazer o tamanho que vocês quiserem, né? Mas, aqui, ele tá com dez centímetros, né? Porque ele é dobrado, ó. E a fita aqui é de nove. Ah, número nove. Não é nove centímetros, é número nove. Aqui, eu vou pregar o laço, ó. O cabelo dela. E aqui, eu vou pregar esse outro lacinho com o rococózinho por cima. Fazer o acabamento. Aqui, minhas princesas, a nossa bonequinha tá terminada. Né? Eu achei que ela ficou muito bonitinha. E acredito que vocês também. Deixa eu acertar aqui. Tente aí, cortando dez pontinhos, não ficando. Mas, eu creio que tá muito bonitinha, viu, gente? Que vocês vão usar como vocês quiserem. Peso de porta, par de criança, enfeite de... É... Prateleira. Vocês arrumem sempre a cabecinha assim, pra ela não ficar... Né? Como eu falei pra vocês. Por a gente amassar aqui em cima, pra colar. Né? Ela vai ficar com a cabecinha chata. As carentes vão ter a cabeça chata, não. Gente, ó. Eu sou de cada gosteiro. Eu, gente, obrigado por tudo, viu? Deus abençoe. Tô muito feliz, viu, com vocês também, gente? Graças a Deus. Eu tô feliz em estar trabalhando. Tô feliz por vocês estarem me ajudando. Quando eu olho, gente, eu vejo um monte de... É... É... É o que você diz. De comentário. Eu fico tão feliz. Aí, gente, vocês comentem. Vocês visualizem. Vocês façam. Até... É... Segunda-feira, com certeza, eu vou fazer uma lista aqui, né? De quem eu vou mandar beijo e tudo. E eu vou falar pra vocês o nome de uma menina que ligou... Que ligou, ó. Que mandou um comentário dizendo que tá fazendo e vendendo. Aquele porquinho amarelo. O meu eu já vendi também. Eu nem queria vender, porque eu fiquei assim... Eu faço minhas bonecas, aquelas pessoas já que podem vender. Aí, por mim, eu não vendi, ó. Mas tem que vender, né, gente? Tem que apurar o dinheirinho, né? Pra poder comprar material. Olha, que eu tenho um peleirato nesse ponto de cabelo. Meu peleirato tá bem certinho, mas ainda tá carcadinho. Tem corretinho. Pois é, gente. Obrigada por tudo. Deus abençoe. E eu quero ver vocês fazendo a bonequinha com a mãozinha no peixe, ó. Ela não tem pé. Se quiser fazer pé, pode fazer. Mas esse modelinho que eu faço, eu não coloco o pé, viu? Gente, a bonequinha dessa aqui... Que eu vou ser sincera pra vocês. O preço dela aqui é 20 reais. É nessa faixa. Mas, às vezes, quando eu venda de muita sim pra arrebenda... Deixa eu vender até a quinta, viu? Então, gente. Obrigada por tudo. Deus abençoe. Gente, continue inscrevendo no meu canal. Não deixe de se inscrever. Não deixe de dar um like. Muito like, muito like, muito like. Deus abençoe você. Deus abençoe. Com todo sorte de bênção. Um abraço bem forte. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Se Jesus Cristo quiser. Só ele sabe que não usa as coisas.